O que é isso aqui? É vidro, mano? O que é que você tá aprontando aqui? Mano, isso aqui parece uma fortaleza, irmão. Você tá se escondendo aqui, é? Nossa, mano. Caraca, tem que ter uma moto aqui, mano. É sua? Nossa, mano, tem um monte de coisa aqui, Jota. Formando as coisas aqui, né? Isso aí vai poder... Entendi. Tem um muro ali, mano, do outro lado. Nossa. Não, ali eu vou fechar ainda, vou colocar ela nela, velho. Depois falta montar os vidros ainda, as portas de vidro tá aqui. Mano, pra aquele lado ali eu conheço, mano. Aquele lado ali é o lado da dona Benta lá, não é? É, eu perigo a dona Benta. Dona Benta, do lado aqui. Entendi. Dona Benta, do lado da Bratac, ali, não é? Nossa, você tá perto da dona Benta da Bratac, mano. Você já preparou as ferramentas? Não, não é? Rapaz. É que você tinha falado, mano. Nossa, mano, tem mais um bagulho aqui, velho. Tem, volta logo. Nossa, mano, tem um monte de carro ali, velho. Tem uns 10 carros ali dentro. Tô falando pra você entrar comigo, porque você não tá gostando. Não, mano, eu só quero o pai da minha cabeça, irmão. Não, mas dá para ir. Caraca, não consegue, mano. Vai devagar pra não marcar, irmão. Tá doido. O que marcar aqui? Você vai marcar isso aí e depois vai saber, mano. Nossa, nem acredito que eu tô fazendo isso, mano. Não, mas vai dar um jeito de abrir isso aqui, mano. Aí vai de boa pra não estragar, hein, mano. Porque se estragar isso aí vai dar B.O., mano. Vai não, isso vai saber, não. Tá quase girando. Tá quase? Tá quase. É que você vai ter que testar algumas ferramentas aí, né? Aqui? Não, já girou metade, mano. Hã? Tá girando metade, olha lá. Eu vi mesmo girando. Olha lá. Hã? Ó. Tá girando quase metade, mano. Nossa, você tem linchadeira, você tem tudo aqui, velho. Não, eu perdi ele dentro agora, mano. Ó. Agora, mano, o que será que tem dentro dessa maleta, irmão? Isso é que eu queria saber, velho. Deixa eu pegar essa ferramentinha aqui, ó. Isso aqui é boa, mano. O que você usa aqui é sacar, é? Papai, mano, você também é cheiro. Queira de nove horas, hein? Lógico. Vou colocar a trava aqui. Vou colocar a trava. O que será que esse cara tá fazendo, irmão? Eu quero saber o que é que eles estão querendo aprontar, mano. Se for coisa lá... Sabe o que eu fiquei com medo? Isso aqui com pontinha. Eu fiquei com medo, sabe o quê? De ele me seguir, mano. Não, ele não vai seguir, não. Porque é o seguinte, o Brizola, certeza que deve estar querendo... Será que não tem nenhum rastreador nisso aí, não, mano? Então. Ixi, mano, se tiver um rastreador aí, fodeu, querido. Vai saber que você tá aqui, caramba. Vamos aí. Se tiver de tempo, né? Aí vai complicar pro C. Como é que você vai me ajudar a vocês pegar o C, mano? Quero ver pegar aqui. Eles não vendem, mano. Eles é louco, filho. Tem capão do meu e eu tô pra qualquer lugar aí, cara. Na hora que você passou, você não viu um de moto conversando, viu? Eu vi. Nada. E, mano, nem fiquei olhando muito, porque não sei de qual que é, né? Não, esse aí tá com medo de falar nada. Complicado, hein, mano? Complicado. Porque, ó, eu não queria tá mexendo com isso aí. Tá quase, mano. Tá quase? Vamos ver. Tá quase, ó. Eu giro metade, mano. É porque daí gira aqui e solta isso aqui, né? É, vai soltar a trava. Ó. Solta essa trava aqui, ó. Solta metade, mano. Só falta girar o resto. Solta mesmo. Falta girar o resto. Quem tem a chave é aquele prêmio presidiário, mano. Isso não é catar o prêmio presidiário. Então. Só catar ele. Ele tá fechando com os caras, mano. Ele tá, tá mamando os ovos do, do Brizola, rapaz. É um peidorreiro. Eu tenho que trombar, sabe quem, mano? Que ele ia que você trombasse? Pra mim, mano. Capando. Você passa o lugar pra mim, o lugar, o contato, mais ou menos. Vou tentar olhar com ele, eu vou ver se eu chego, que eu troquei de número de novo. Você não viu? Que eu demorei ainda pra coisar. Vi. Não sei como você conseguiu, mas tá bom. Tinha um contatinho de uma vez que você ligou pra mim desse número, mano. É, e tá. Daí ficou. Aí esse número aí tá guardado, mano. O outro meu antigo eu deixei parado. Daí você quer que eu vou lá atrás desse capanga? Você vai avisar ele. Vou. Vou tentar falar com ele já. Pra não ele ficar na contenção, né, mano? Daí ele vem e fica aqui, aí ele cata o outro. Porque agora eu tô com o carro, o que que vai acontecer? Eu vou pegar e vou ficar esperto. Hora que eles falarem, mano, é pra você levar num lugar. Porque eu achei que eles iam buscar, mas não é aquele que eu levo. Essa vai ser a hora que a gente vai dar o bote. O pulo do gato. Então, aí pra nós catar o coisa, o cliente do Jaro, manda o capanga catar. Sem ele saber? Sem ele saber. Ah, mano. Entendeu? Eu mando o capanga catar ele. Aí eu falo assim, o capanga vai lá e cata. Porque ele tá fechando comigo. Só que tá uma cara que eu não apareci, mano. Que eu tive que resolver os negócios. E abrir as empresas, os negócios que eu falei pra você. Aí eu falei, a questão, vamos escutar, vou dar um tempo. Aí eu falei, vai resolvendo os negócios seus aí com sua família e os bagulizinhos seus. Eu deixei um bagulho com ele lá e ele tá lá. Só que eu não vi ele mais, né, mano. Mas daí que a coisa eu falo pra ele. Faz isso aí então, mano. Eu vou tentar falar com ele. Entra em contato com ele. Vou deixar ele na linha, vou coisar meu outro chip lá. Aí eu vou falar pra ele. Vou passar o contato dele pra você. Aí nós vai, coisa, o primo presidiário, pega. Pega a chapa que nós terminamos de abrir isso aqui. Porque você... Você quer deixar comigo isso aqui? Não, eu vou levar. Vai ficar comigo. Não, você que sabe, mano. Se você quiser deixar confiança, não vou pegar nada. Não, mano. Eu quero saber o que que tem aí dentro. Não, isso aqui. Eu quero armar pra ele. Não, isso aqui eu vou levar comigo, mano. Eu quero... Não é por nada não. Eu vou levar comigo porque é o seguinte. É minha vida que tá em risco, entendeu? Não, eu sei. É porque eu não posso estar lá todo momento com você, né, mano. Não pode? Nem como? Na verdade, ele não pode nem saber que eu tô junto com você aqui. Por quê? Se ele souber, vai dar B.O. Não, vai dar B.O. Aí o que que nós faz? Eu tô tentando resolver, mano. É o que ele merece. E o primeiro presidiário, o que que vai acontecer com ele, será? O primeiro presidiário é o capanga-cata, né? Mas e depois? Vai, vai catar. Não precisa fazer, acabar com a vida do cara, né, mano? Não, vai acabar não, mas vai ele melhorar, né? Aí vai, a natureza cuida dele, né, mano? A natureza cuida, não. Agora esse aqui eu vou levar. Ele tentou abrir aqui, ó. Só que ele tentou uma ferramentinha, né? Qualquer coisa eu vou levar num chaveiro, mano. É, eu levo num cara de chaveiro, mano. E que, mano, ó. Tá vendo? Será que tem um kitinho dentro da... É uma caixinha. Eu vi que é uma caixinha no dia que ele tava põendo aí. Entendeu? Então, mas será que tinha na carga, mano? O que que tinha na carga que você não me falou até agora? Posso falar. Confirma ou confia? Não, eu confio. Mas você tem que me falar, então, mano. O que que é pra eu saber? É uma coisa muito boa. Muito bom? Que jeito? Eu falei pra cima. Coisa errada? Não é errada. É nada. Não é. Coisa de drogas. Coisa valiada, valiosa. Tinha, tinha coisa de, de, pra trans, coisar pro voo, sabe? Entendi. Pra ele poder transportar pro mundo inteiro. Nossa, mundo inteiro. Mas eu não ia ter, não, ele tinha. Tinha uma carga de coisa. Entendi. Você lembra que eu digo, na abril, tinha coisa de cigarro, tinha um plaquizinho. Sabe onde que eu queria ir, mano? Pra ver? No meio deles, tinha um negócio que eu ia falar pra você. Essa semana, mano. Eu ia falar um negócio pra você. O que? Brilha. Brilha? Brilha. Que tinha dentro, brilha? Tinha dentro, brilha. Alguma pedra brilhante, tipo assim? Não. Será que aqui tem também? Então. Vale muito dinheiro? Mano, mas vale esse muito dinheiro. Por que que esses caras iam me dar isso aí pra me guardar? Você confia em você. Se você vai abrir, vai pegar. Se vai assumir alguma coisa. Só que onde o primo presidiário chegou. Vamos supor que você consegue abrir um desses e some uma, na hora que você for entregar aí, sabe quantas que tem? Entendi. Uma faz com a vida. Não, mas eu não quero isso. Não, eu sei o que você não quer. Eu falei pra você. Eu vou fazer isso. Mano, eu já peguei já lá, eu consegui resolver um monte de coisa. Isso aí, tô abrindo meus bagulhos. Entendeu? Porque vai tá dando certo. Você vai, pode ter certeza. O que eu quero é o seguinte. Brizola na cadeia. Brizola na cadeia acabou. E a Gabi. A mulher do Daniel aparecer, irmão. Porque ela já tá muito tempo desaparecida, hein? Não, mas ela vai dar um jeito. É que eu achei que ela tinha aparecido. Não apareceu nada, mano. Porque aquele dia que eu fui atrás, ó, o cara falou que ia resolver, ia dar um jeito de resolver o negócio lá. Eu achei que vocês tinham conseguido, mano. Não, não deu certo. Eu tinha assumido lá, tinha tentado resolver. Você avisa o cara que eu vou sair, hein? Não, vou fazer assim. Você avisa. Você avisa o cara lá que eu vou sair. Já fala o meu carro qual que é. Se não, daí tu para, eu meio caminho aí, pega essa mania de mim e eu tô fudido. Mas é isso. A gente tentou abrir ela aqui, não conseguimos. Eu vou tentar ir no chaveiro pra gente saber o que que tem. Porque pode ser alguma coisa que incrimina o Brizola ou pode ser alguma coisa muito valiosa. Agora, isso aí eu não sei o que que pode ser. Mas que a gente vai descobrir, a gente vai. Antes dele ligar e pedir pra me entregar. Porque se ele pedir pra me entregar pras pessoas, eu vou pegar... Nossa, dava pra nós ter, põe um GPS nela também, hein, mano. Não. Será? Eu vou arrumar um GPS. Porque daí nós... Você tem GPS? Porque se nós tiver um GPS, sabe o que nós faz? Nós põe um GPS nessa caixinha pra nós saber pra onde que ele tá indo, irmão. Tá pego. Tem um monte de coisa aí. Tem uma moto aqui, velho. Ó. Tem uma moto, mano. Tem uma moto diferenciada essa aqui, hein. Ó. Eu já vou avisar os meninos que o irmão perguntou aqui. Que isso aí? Ó. GPS? É. É nada. Aqui, ó. É um chip, mano. Isso aqui? Então você vai conseguir asterra? É. Certeza? Consigo. Depois eu passo o coiso do link pra você. Ah. Nossa, mano. Você tem tudo também, velho? Esse cara cheio de armada. Dá pra gente ponhar um GPS nessa caixinha? Escondido? Pra gente saber pra onde tá indo. Se acaso, a gente não conseguir pegar eles em frazante, né? A gente faz isso daí. Tá avisando os caras aí? Tá. Tá. Ó, avisa aí, porque eu já vou sair também. Ó, vazar. Dá isso aqui que eu vou dar um jeito de adaptar isso aqui em algum lugar dessa caixa. É. Ó. Tenta colocar aqui, ó, junto com o pezinho aqui desbaratinado. Ou tira esse pé e coloca. É, ó. Depois o pinto, joga uma tintinha preta, ó, vocês não vão nem perceber. E a gente vai conseguir rastrear essa caixa aqui mesmo. E a gente vai conseguir rastrear essa caixa aqui mesmo.